É inadmissível, é inadmissível, é inadmissível que o São Paulo fez no jogo contra o LDU. 4 para o LDU, 2 para o São Paulo, resultado vergonhoso, vexatório para a equipe de São Paulo. A equipe de São Paulo agora tem 4 pontos já somados nas 4 rodadas, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 8 gols marcados, 8 gols sofridos, saldo de gols 0, 33,3% de aproveitamento. A campanha de São Paulo da Libertadores é mais vergonhosa do que de outras edições que o São Paulo fez. Isso fere a tradição da Libertadores para o São Paulo. É muito inaceitável, muito inaceitável o que o São Paulo fez contra o LDU, muito vergonhoso. A equipe de São Paulo precisa ser respeitada, precisa de respeito para quem quiser ser tetracampeão da Libertadores. Vocês precisam jogar muito agora, chega, chega, chega de jogar mal, São Paulo. Vocês estão transformando o time grande em um time pequeno. Para com isso, São Paulo, para, para de jogar mal. Vocês estão de sacanagem comigo, transformando o time grande em um time pequeno. Já pode ser há quatro anos consecutivos que o São Paulo já elimina precocemente em competições continentais. Em 2017, foi contra defesa e justiça. Na primeira fase, vexame inédito do São Paulo na Sul-Americana. Em 2018, perdendo o campeonato brasileiro para o Palmeiras, tendo grande campeão no primeiro turno. No segundo turno, deu moleza, foi para a fase inicial da Libertadores. Que no ano seguinte, perdeu para Tadgeres na segunda fase da pré-Libertadores. Um vergonhoso, vergonhoso que o São Paulo fez em 2019 contra o Tadgeres, na segunda fase da pré-Libertadores. Muito vergonhoso. Isso fere a tradição de São Paulo na Libertadores. Quero que você, senhor Fernando Diniz, escara os melhores jogadores do São Paulo. Não escara os piores, os piores que tem no elenco todo. Escara os melhores que tem no elenco. Vocês precisam respeitar essa camisa. Essa camisa aqui, pesa muito quando está na Libertadores. Aqui, é a da Libertadores de 92, quando o São Paulo ganhou o primeiro título. Aí depois ganhou o 93 e 2005 com os melhores jogadores e também com os técnicos. Dos técnicos Tele Santana, que ganhou a Libertadores e o Mundial em 92 e 93 e 2005 com o Pintado. Que foi o tricampeão. Isso respeitando essa camisa que pesa muito. Então, elenco de 2020. Quero que vocês vençam os próximos jogos da Libertadores. E que se vocês ficarem eliminados na primeira fase, já vão ser a pior campanha do São Paulo na fase de grupos. Que isso é menos aceitável. É inadmissível o que vocês estão fazendo. Inadmissível. Vocês precisam jogar muita bola. Jogar com raça. Jogar como se estivesse xingando alguém. Quero que vocês respeitem a camisa do tricolor. Respeitem a camisa do São Paulo. E cheguem de palhaçada. Cheguem de jogar mal. Chega de entregar o jogo dos outros times. É muito vergonhoso. Muito vexatório o que vocês estão fazendo. Chega! Chega de jogar mal. Reaja, São Paulo. Reaja! Faltam apenas duas rodadas para terminar a fase de grupos da Libertadores. Precisa jogar com raça. Com emoção. Com vontade. Com vontade dessa camisa que pesa muito. Joga bola, São Paulo, caralho. Joga essa bola. Vocês querem ser campeões? Então joga bola, entendeu? Joga bola. Joga o bem. Aí vocês querem ser campeões. Se querem ser campeões, então joga bola. Vocês escutaram? Vocês ouviram? Vocês entenderam? Elego São Paulo. Fernando Diniz. Leco e companhia. Pare de transformar o time grande em o time pequeno. Pare! Pare! Está estragando o espetáculo dos torcedores São Paulo. Deixando 18 milhões de São Paulinos raivosos, tristes, frustrados e furiosos com a péssima campanha do São Paulo na Libertadores. Péssima campanha do São Paulo nesta temporada. Vexame no Paulista contra o Mirasol. Muito vergonhoso o que o São Paulo fez contra o Mirasol. Isso não pode repetir. Não pode. Precisa jogar com raça. Vocês escutaram? Elenco São Paulo. Leco e companhia. Fernando Diniz. Vocês escutaram agora?